Você deu uma ensaiada como jogador de futebol, me conta aí. Eu tentei, eu tentei, papai. Mas ele joga, mas ele joga. Agora eu quero saber qual a posição. Eu sempre joguei de centroavante, sempre joguei de centroavante. E o meu medo maior, o espelho se quebrar. O meu medo maior, o espelho se quebrar.